Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Anvisa propõe a liberação da aplicação de vacinas nas farmácias e o teste para o HIV agora é vendido também nas farmácias. Pessoas com necessidades especiais e autistas têm direito a um desconto de até 30% na compra de veículos. Os cuidados profissionais nas redes sociais. Com a economia desaquecida, descontos chegam a 70%. Manaus recebe neste final de semana a primeira edição do Festival Literário e Cultural do Amazonas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança nos rios da Amazônia. Hoje é quinta-feira, 20 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Uma polêmica que repercute na vida da população. Uma resolução em análise pela Anvisa propõe a liberação da aplicação de vacinas nas farmácias. A proposta já passou por uma consulta pública e está na etapa final do processo de regulamentação. Atualmente, só clínicas de vacinação podem oferecer o serviço fora do SUS, a resolução de vídeo-opiniões. O texto submetido à consulta pública não menciona as farmácias especificamente, mas abre essa possibilidade ao não limitar o serviço de aplicação de vacinas às clínicas. A regra estabelece como deve ser a estrutura física do estabelecimento que aplicará a vacina e determina que as vacinas que não estão contempladas pelo Programa Nacional de Vacinação do SUS somente poderão ser aplicadas mediante prescrição médica. A resolução divide opiniões. O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará se manifesta. Vacinar é um ato médico, é um ato de muita responsabilidade, é um ato de tratar uma criança. Então, tem que ser feito com muito zelo. E esses serviços de vacinação, ele tem toda uma infraestrutura, inclusive de guarda da vacina, temperatura, ambiente. Tem que ter responsável técnico pelo serviço. Tem que ter orientações não só para aplicar a vacina, quanto para caso ocorra um efeito colateral, que é muito raro, também dar orientações. Então, uma farmácia hoje, nem em Belém, muito menos no interior, ela tem uma estrutura hoje para abrigar um serviço de vacinação. Os farmacêuticos acreditam que a resolução vai ampliar o acesso da população às vacinas. As farmácias, elas legalmente estão habilitadas, desde 2014, com o advento da Lei 3021, a fazer o serviço de vacinação, entre outros serviços farmacêuticos que estarão disponíveis à sociedade. Então, ela era pendente ainda dessa regulamentação. A Anvisa publicou, fez uma chamada pública, para que todas as entidades pudessem apresentar proposições, indicações, enfim, para que chegue um texto de uma resolução que venha a regrar a aplicação das vacinas nas farmácias e drogarias do país como um todo. Então, o Conselho tem buscado, na verdade, essa regulamentação em prol de mais um serviço que a farmácia vai poder prestar à sociedade. Para os médicos, na hora de vacinar, é preciso levar em consideração os efeitos colaterais. Os responsáveis técnicos por esse serviço, você vê que são serviços só disso. As clínicas de vacinação, elas só fazem isso, praticamente. Então, tem que ter um responsável para orientar. Não só se a criança pode vacinar, porque às vezes ela chega com uma febre, chega com alguma virose, algum problema de saúde, e aí contraindica fazer a vacina, tem que esperar um pouquinho, assim como também nos efeitos colaterais, que são raros, a orientação tem que ser dada. Então, sobre todos os aspectos, tem que ter uma orientação médica em todas as fases da vacinação. Já o Conselho Regional de Farmácia acredita que as farmácias têm estrutura para oferecer o serviço. Legalmente, elas são habilitadas. A estrutura vai depender, obviamente, da questão da resolução. Essa resolução, ela vai trazer critérios, vai trazer uma série de parâmetros que as farmácias terão que se adequar para prestar o serviço corretamente à sociedade, sem riscos, minimizando os riscos à saúde da população, é claro. O Sindicato dos Médicos considera que falta essa estrutura nas farmácias. As farmácias hoje deixaram de fazer um serviço que era de utilidade pública, que era a injeção, que ajudava muito a população. As pessoas iam com a prescrição médica na farmácia e faziam a injeção, e faziam a medicação. Às vezes, até curativo faziam. Hoje em dia, não fazem mais nada disso. Como é que agora vão fazer vacinação? Então, é muito preocupante, realmente, essa situação. Um dos pontos de discussão sobre a resolução da Anvisa é com relação ao responsável técnico do estabelecimento que vai oferecer o serviço. Atualmente, somente clínicas que têm um médico como responsável técnico podem oferecer vacinas fora do Sistema Único de Saúde. A regulamentação vem para regrar todos aqueles parâmetros dos serviços que serão prestados e você vai ter um responsável técnico por isso. No caso das clínicas, mas no caso das farmácias, é o farmacêutico. É o farmacêutico que vai se responsabilizar por aquele atendimento. O farmacêutico não faz diagnóstico. Ele vai conversar com o paciente, fazer uma anamnese básica, para que você detecte qualquer tipo de risco àquele paciente. Mas caso tenha algum problema, ele, obviamente, vai ter que encaminhar esse paciente ao tratamento médico adequado. Para os médicos, é necessário mais discussão sobre o assunto. Eu acho que isso tem que ser muito bem discutido, tem que ser chamado às pessoas que entendem do assunto, principalmente às pessoas que trabalham com essa parte de vacina, que são especialistas na área, para poder realmente se chegar a um bom senso, um bom termo, porque a população não pode ter um serviço de má qualidade prestado pelas farmácias. E agora o assunto é meio ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Marabá, no sudeste do Pará, investiga a mortandade de peixes ocorrida em um riacho da cidade desde o início da semana. Várias espécies de peixes apareceram mortos em vários pontos do riacho, conhecido como Córrego do Guido. Além da grande quantidade de peixes agonizando na superfície da água, que está muito suja e espalha mau cheiro na área. A Secretaria de Meio Ambiente já coletou amostras da água e dos peixes mortos. O material vai passar por análises e só com o resultado será possível saber as causas das mortes dos peixes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou o primeiro autoteste para a triagem do HIV no Brasil. O produto é destinado ao público em geral e poderá ser vendido em farmácias e drogarias. O nome do produto no Brasil será ACHON, da empresa Orange Life Comércio e Indústria. As vendas começam nesse segundo semestre. O teste funciona com a coleta de gotas de sangue semelhante aos testes já existentes para a medição de glicose por diabéticos. O resultado aparece na forma de linhas que indicam se há ou não presença do anticorpo do vírus HIV. A presença do anticorpo mostra que a pessoa foi exposta ao vírus que provoca AIDS. Afinal, existe diferença. Hoje a gente dá sensibilidade ao diagnóstico porque há muitos anos atrás a gente tinha a pessoa que chegava já doente de AIDS, que é a pessoa que já teve citomegalovírus, toxoplasmose, tuberculose. E a gente não via muita gente com HIV chegando, que é aquela pessoa sadia, que realmente tem o vírus, mas ainda não se manifestou nenhuma doença no organismo. O resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto. O teste funciona para os dois subtipos do vírus que provoca AIDS. O mesmo teste também pode ser realizado pelo SUS. O diagnóstico é feito hoje nas nossas unidades de saúde através do teste rápido, que é o teste que em 25, 30 minutos sai o resultado. Tem 99% de certeza de que realmente o teste está... No caso do HIV, se der positivo o primeiro teste, a gente repete o segundo teste de outra marca para que a gente feche o diagnóstico. O preço do autoteste que será comercializado em farmácias será definido pelo mercado, já que no Brasil não existe regulação dos preços para os produtos de saúde e a Anvisa, por lei, não pode fixar esse valor. O autoteste a gente tem que esclarecer para a população da responsabilidade de fazer esse teste em casa. É um teste que não é gratuito, vale-se ressaltar isso. Ele vai ter que realmente ser comprado nas farmácias e ele te dá a sensibilidade de ter o diagnóstico, caso você se envolver numa relação sem preservativo, ou abuso sexual, ou até mesmo acidente ocupacional no local de trabalho, você tem a oportunidade de comprar esse teste, caso você não queira ir em uma das nossas unidades que é gratuito. Nas unidades de saúde, as pessoas são atendidas por uma equipe de profissionais. E a gente foca muito na questão do aconselhamento, da entrega do resultado, porque existem diversos comportamentos na entrega do resultado diagnóstico para HIV. Tem pessoas que ficam caladas, tem pessoas que riem, tem pessoas que choram. Então, dentro das unidades, a gente tem nossos técnicos preparados para todas essas reações da população daquele usuário, que recebe o diagnóstico positivo para HIV. Diferentemente do da farmácia, que praticamente vai estar a pessoa e o teste. Então, a relação de confiança dela com a leitura desse teste tem que ser uma relação boa e que ela tenha um bom entendimento desse autoteste. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre segurança nos rios da Amazônia, principalmente neste período de férias escolares, quando muitas pessoas se direcionam para as balneárias e praias em busca de diversão e descanso. Carolina Guimarães conversa com José Alexandre da Silva, capitão dos portos. Marcos, uma das principais ocorrências é a superlotação das embarcações. Para falar sobre a ação da capitania, está aqui ao meu lado o José Alexandre Santiago da Silva, ele que é capitão dos portos. Capitão, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer muito grande recebê-lo. As orientações são muitas e a principal ocorrência, como eu falei anteriormente, é essa questão da superlotação das embarcações. Obrigado pela oportunidade da TV, que está nos dando para mostrar o nosso trabalho. A superlotação realmente é um dos pontos ainda que a gente tem que trabalhar muito. Inclusive, conscientização dos usuários que usam o transporte fluvial. As embarcações, muitas vezes, elas saem dos nossos terminais principais aqui com a lotação completa ou abaixo, mas, às vezes, durante as paradas, em outros municípios, acabam embarcando novos passageiros e essa lotação acaba aumentando. O que a gente pede é para que a população, o usuário, não faça uso desses transportes, sabendo que a lotação está acima. A embarcação tem que ter, num local bem à mostra, aviso para o usuário, qual a capacidade máxima de passageiros, o número de inscrição da embarcação, a quem ela pertence, se existe uma inscrição na capitania ou não, quantidade de tripulantes. Então, o passageiro tem que exigir os seus direitos. Agora, no caso de um passageiro perceber, ele não vai contar, talvez, mas ele vai perceber que a embarcação está um pouco mais cheia. A orientação é que ele não faça esse uso. Mas, se ele já estiver no trajeto, como é que acontece? Se ele já estiver no trajeto, ele pode fazer uma denúncia para a capitania. Nós temos um aplicativo de mensagens instantâneas, com telefone, que ele pode divulgar. Nós temos um número 0800, que é o 0800 280 7200. E, através desse número, ele pode fazer denúncias, dizendo que, olha, eu viajei na embarcação tal, trajeto de Belém para municípios tal, e aí eu observei um excesso de lotação. E a gente vai fazer a investigação, vai chamar o condutor, o proprietário da embarcação, para esclarecer o fato. Mas, o mais importante é que o passageiro exige os seus direitos. É aconselhável que, por exemplo, durante uma viagem, o passageiro desça dessa embarcação em alguma outra cidade? Olha, depende. Se ele se sentir inseguro, ele pode descer, sim. Até recomendável que ele desça. Porque não é o fato de, às vezes, a embarcação ter uma quantidade excessiva de coletes salva-vidas, que ele vai ter aquela capacidade aumentada. Há um estudo prévio de certificação da embarcação, um estudo que é assinado por um engenheiro naval, que vai garantir a questão, principalmente, da estabilidade da embarcação. Nós, agora, estamos chegando no segundo semestre, naquele período crítico, período crítico que todo mundo aqui conhece, chamado Dubro, que envolve aqueles meses de setembro, outubro, novembro, até o final do ano, onde, normalmente, as águas, principalmente, próximo à região dos municípios do Marajó, são águas que ficam mais revoltas no período da tarde. A gente não imagina, acha que nós estamos navegando no rio, mas, às vezes, não. No período da tarde, nós temos ondas de cerca de dois a três metros. E, se a embarcação não estiver preparada ou estiver com algum tipo de superlotação, ela, infelizmente, pode vir a naufragar. Como tivemos, infelizmente, um acidente no dezembro, no dezembro do ano passado, onde nove pessoas morreram. Agora, a gente fala da superlotação, mas existem outras irregularidades que vocês também fiscalizam? Sim, outras irregularidades, tipo a ausência de tripulantes, por exemplo, ocorre bastante também. No final de semana, agora, nós estamos com uma equipe no terminal hidroviário, e nós impedimos uma embarcação de sair, por conta da ausência de um tripulante. E a empresa alegou que, deu uma desculpa, que o tripulante tinha ido ao médico, e a marinha não autorizou aquela embarcação sair, enquanto a empresa não providenciasse um substituto. E isso causou um descontentamento por parte dos passageiros, por conta do atraso que ocorreu, mas também, infelizmente, outros passageiros concordaram, acharam que a posição da marinha estava correta. Agora, todos esses serviços vocês fazem sempre, mas agora, nesse período de veraneio, existe uma intensificação do trabalho de vocês? Isso. No mês de julho, é o nosso período da conhecida Operação Verão. A área de jurisdição da Capitania abrange 101 municípios. É uma área muito grande, quase toda a porção leste do estado. Então, as nossas equipes, elas se dividem em ações itinerantes. Nós estamos agora, nessa operação, envolvendo 73 militares, distribuídos nesses municípios, desde a parte sul do estado, na região do Baixo Tocantins, lá em Marabá, municípios como Tucuruí também, Muaná, que é uma região muito procurada pelos turistas. Os municípios da Lila do Marajó, de Ponta de Pedra, Sôre, e também a região, a porção nordeste, os municípios de Salinópolis, o Balneário de Salinópolis, Bragança, Vigia, Maracanã. Então, todos esses municípios, nós estamos com ações itinerantes, além da orla toda de Belém aqui também. E no que consistem essas ações itinerantes? Essas ações envolvem duas linhas, uma linha fiscalizatória e uma linha educativa. A nossa linha fiscalizatória é do cumprimento das normas previstas na Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário. Ou seja, a embarcação tem que estar regulamentada, com uma inscrição na capitania, tem que ter um número mínimo de tripulantes capazes de conduzir aquela embarcação com segurança, ela tem que ter material de salvatagem própria para todos os seus usuários, isso quando a gente fala de embarcação de passageiros, e até mesmo também as embarcações de esporte e recreio. Muitas pessoas têm a sua lancha, têm o seu jet ski e gostam de fazer o passeio no final de semana. Não há nenhum problema quanto a isso, desde que ele faça com segurança, respeitando sempre o próximo. Uma coisa importante é que as pessoas tenham consciência do trabalho que vocês realizam, que é para a segurança de todo mundo, que sempre acontece uma crítica ou outra negativa, mas tem que entender que realmente é um trabalho para a segurança. É, nós normalmente, quando nós fazemos abordagem, nas embarcações, nós temos um chavão que a gente normalmente usa, né? Então, quando a nossa equipe entra na embarcação, ela fala boa tarde, bom dia, Marinha do Brasil, cuidando da sua segurança. E é justamente para poder a sociedade, a população, os usuários daquele transporte, saber que a Marinha está ali para tentar proteger a sua vida. Muito bem. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição da sua embarcação na Marinha? Essas ações itinerantes que eu mencionei, nós temos também uma parte educativa. Então, nessa parte educativa, nós estamos com uma equipe realizando inscrição de embarcação, aqueles proprietários que não têm condições de vir a Belém para se deslocar até aqui para fazer a sua inscrição. Então, nós estamos com essas ações itinerantes levando o nosso pessoal até o usuário. Em Marabá, por exemplo, nós estamos com um trailer lá, né? O mês inteiro, o trailer está estacionado na Orla de Marabá, ali próximo da Praia do Tucunaré, que é uma praia também muito famosa e muito utilizada pelos banhistas durante esse período. Então, o nosso trailer está lá para justamente fazer inscrições de embarcação, fazer prova de arraio amador, né? Aqueles condutores que não têm a sua habilitação, podem ter a oportunidade de tirar a sua habilitação. Bom, para que a gente possa finalizar, quais são as principais orientações para as pessoas nesse mês? As nossas orientações são não embarquem em embarcações onde você note que aquela embarcação não tem as condições mínimas de segurança, né? Preserve a sua vida, né? Às vezes, o tempo, um pouco o tempo que você perde no trajeto, ele vale, né? Vale a sua vida, que é muito mais importante. E qualquer irregularidade que o usuário veja, tenha uma dúvida, faça uma denúncia ali para a nossa capitania, que nós estaremos ali prontos para tirar essa dúvida e, se for o caso, fazer abordagem na embarcação. Muito obrigada, Capitão Santiago. Conversamos agora com o Capitão Santiago, ele é capitão dos portos da Marinha do Brasil, dando essas dicas de segurança. Então, vale essa orientação para você que ainda quer aproveitar esse mês de julho. E se você é de casa e quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, a gente está aguardando. Marcos, eu volto com você. E ainda falando em segurança, durante o mês de julho, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará lavrou 423 autos de infração e apreendeu sete veículos, sendo três clandestinos, nas estradas do Pará, segundo o balanço parcial divulgado nesta quarta-feira. Entre as 15 localidades com agentes da Arcom Pará, os locais de maior passagem de veranistas foram na barreira da Polícia Rodoviária Federal de APU, em Castanhal, e nos municípios de Capanema, Salinas e Bragança, representando um terço do volume de abordagens realizadas. As equipes de fiscalização trabalham em parceria com as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e da Polícia Militar do Estado. No terminal hidroviário aqui de Belém, por exemplo, foram aplicadas duas multas para a mesma empresa, uma por falta de limpeza na embarcação e pelo mau acondicionamento dos coletes, outra por falta de tripulantes. Os agentes do modal hidroviário estiveram presentes também nos portos de Arapari e Jarumã, o Envil, a Saí Biruta, onde foram aplicadas duas multas e na travessia entre Garapé-Miri e Cametá, com quatro multas aplicadas por excesso de lotação no setor rodoviário. A localidade com maior trânsito de pessoas foi a travessia Igarapé-Miri e Cametá, com cerca de 8 mil passageiros. Pessoas com necessidades especiais e autistas têm direito a um desconto de até 30% do valor da compra de um veículo por meio da isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Pessoas com necessidades especiais, autistas, deficientes visuais e físicos, condutores ou não, têm direito a até 30% de desconto no valor da compra de um veículo. É só pedir a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O desconto vale para automóveis novos de até 70 mil reais com os tributos. Os benefícios não param por aí. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, também é isento a essas pessoas, porém apenas para os deficientes condutores habilitados. A solicitação de descontos é feita na Secretaria de Estado de Fazenda pela internet no portal do órgão. Os pedidos não têm taxa. No caso da isenção do ICMS, a solicitação tem de ser feita pela pessoa física com deficiência ou por um representante legal que vai conduzir o veículo. Para o desconto no ICMS, a orientação é que o portador se dirija primeiramente a uma concessionária, escolha o modelo do veículo e peça um documento da proposta da compra, para ser anexado ao pedido de isenção. Outra exigência que também vale para o IPVA é ter em mãos um laudo médico emitido por um prestador de serviço público ou privado de saúde. O índice de mortalidade materno-infantil tem crescido muito nos últimos tempos. Uma forma de combater este problema é potencializar o atendimento às grávidas e recém-nascidos. Médicos e enfermeiros das unidades de saúde e do Hospital Regional de Altamira participaram de um treinamento sobre o assunto. A ideia é oferecer também a capacitação em outros municípios. A capacitação é promovida pelo Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do Hospital Regional. Médicos e enfermeiros da rede pública participam do evento, que discute a importância do acompanhamento médico durante a gestação e os cuidados com recém-nascidos. O objetivo é, através da potencialização do atendimento às gestantes e crianças, diminuir o índice de mortalidade materno-infantil. Na investigação desses óbitos, identificamos que a maioria deles são evitáveis. E isso vem aumentando, a estatística mostra que esses dados vêm aumentando tanto da mortalidade materno quanto da infantil. Então nós vimos que poderia ser evitável e estamos tomando a iniciativa de fazer alguma ação para trabalhar em cima dessas causas. A mortalidade materno-infantil pode ocorrer durante a gestação ou até 42 dias após o parto. Diversas causas estão ligadas ao problema, como pressão alta, aborto, hemorragia após o parto ou infecções. Médicos que atendem nas unidades básicas de saúde, na UPA e colaboradores do hospital regional participam da capacitação. Na verdade, esse evento é de fundamental importância, até porque nós que somos os médicos que trabalhamos na unidade básica, nós somos os responsáveis de estar identificando todas essas complicações até para poder estar encaminhando de uma maneira mais precoce para estar evitando complicações, para estar auxiliando, diminuindo a mortalidade infantil, mortalidade fetal também. Então é de fundamental importância para a gente estar, além de estar avaliando isso de forma precoce, a gente também está relembrando conhecimentos, atualizações, então é muito bom. A ideia é também oferecer o treinamento em outros municípios, para que o índice de mortalidade materno infantil na região do Xingu seja cada vez menor. Esse é o primeiro momento, com a região só de Altamira, os enfermeiros e os médicos do município, que atende tanto na atenção básica quanto no hospital e na UPA, e também pretendemos estender para o município ao redor, que o hospital regional atende, todos os municípios das transamazônicas que são atendidos aqui, nós vamos fazer este mesmo momento com eles. E vamos falar de educação. Foram prorrogadas as inscrições para o MT Enem 2017, um curso gratuito preparatório para o Enem no estado do Mato Grosso. Agora é possível se inscrever até esta sexta-feira, dia 21. Maira Leal tem mais informações. Marcos são 1.200 vagas presenciais para os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, na região metropolitana. Há também a possibilidade de fazer o curso à distância, abrangendo assim todos os municípios do Mato Grosso. O processo seletivo terá duas etapas. A primeira será uma análise de dados pessoais e socioeconômicos, e a segunda, uma prova. As inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 21, e as aulas estão previstas para começarem já no próximo dia 25. Lembrando que as aulas vão até o dia 4 de novembro, que é a véspera do exame. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados profissionais nas redes sociais. Com a economia desaquecida, descontos chegam a 70%. Manaus recebe neste final de semana a primeira edição do Festival Literário e Cultural do Amazonas, Instituto Histórico e Geográfico, a difusão do conhecimento no centro de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de ética. O Conselho Federal de Enfermagem aprovou em maio deste ano uma resolução que estabelece critérios norteadores do uso e de comportamento nos meios de comunicação de massa e nas redes sociais. A medida surgiu após o constante vazamento de informações clínicas e fotos de pacientes na internet. Ética é disciplina ministrada em sala de aula para toda a formação profissional. Com os enfermeiros, não é diferente. Agora o aluno tem que ter uma compreensão que ele vai lidar com pessoas. Ele vai ter que associar o conteúdo da teoria, farmacologia, fisiologia, enfermagem nas clínicas, por exemplo, enfermagem psiquiátrica, obstetrícia, enfermagem do trabalho, dentre outras. Ele vai ter que colocar ou associar este conteúdo, colocar dentro desse fazer enfermagem, o princípio da ética, porque ele vai lidar com pessoas. Ao lidar com pessoas, tem que garantir a cidadania, o direito desse paciente, o direito de vir, o direito dele expressar os seus sentimentos, o direito de acesso à saúde, o direito de acesso aos serviços e ser atendido com dignidade. A ressalva que o presidente do Corém faz é a quantidade de aulas acerca de ética ministradas na universidade. Ainda existe um defeito importante dentro da academia, há de se ressaltar, porque existe uma disciplina que trata a questão ética dentro do bojo de cinco anos, apenas uma disciplina. E hoje, na reforma do ensino que aqui nós estamos propondo, que esta disciplina esteja dentro do eixo transversal, que ela venha desde o primeiro ano até o quinto ano. Exemplo, se eu estiver atendendo uma gestante no pré-parto, eu tenho que estar vendo o direito dessa gestante, que ela tem direito a um acompanhante, ela tem direito a não ser exposta. No momento que eu estiver fazendo o toque obstétrico, por exemplo, eu tenho que ter um critério para fazer isso, eu não devo estar manipulando a pessoa. Então, isto, neste momento, tem princípio ético. É necessário que o profissional tenha essa visão. No mês de maio, o COFEM aprovou uma resolução sobre as mídias e redes sociais. Os parâmetros estabelecidos buscam salvaguardar o paciente, disciplinar a propaganda em conformidade com a ética profissional e evitar concorrência desleal. Então, hoje, o uso das mídias sociais, das redes sociais, da publicidade como um todo, da publicidade em massa, ela tem sido muito frequente. Então, o Conselho Federal sentiu uma necessidade de estar editando uma resolução que trata, voltada para esse uso da comunicação em massa, que são as redes sociais, e aí a gente pode, todas essas que a gente já utiliza. E tem uma que algumas pessoas não colocam nesse meio, que é aquela de mensagem instantânea, mas que ela é uma também, um meio de rede social. Então, foi editada, nessa última reunião ordinária do plenário do COFEM, de 17 de maio de 2017, eles aprovaram uma resolução que trata sobre o uso dessas mídias sociais, mídia impressa também, dessa comunicação em massa por profissionais de enfermagem. A Prefeitura de Belém oferece vacinação antirrábica e castração gratuita de cães e gatos até o próximo dia 27, na ilha de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. A ação é realizada na Praça de Carananduba, a partir das 8 horas da manhã, Para a castração, o animal deve ter idade superior a 6 meses, está em jejum por 12 horas, não estar prene no caso de fêmeas. Já a vacinação é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses. O serviço de castração pode ser agendado no local, que deve ser morador de Mosqueiro e ter renda abaixo de 2 salários mínimos. É obrigatório apresentar documento de identificação e comprovantes de renda e de residência. A estimativa é castrar, no mínimo, 14 animais por cada dia de ação. Com a economia desaquecida, a saída para empresários é efetivar descontos que chegam a 70% do valor do produto. Essas são estratégias que as lojas buscam para chamar clientes e driblar a crise. Mas, em um momento como esse, é preciso prudência. Estamos em um shopping de Belém, lugar de grande consumo. Mas, para Aurelino, gastos hoje só com alimentação. Vim encontrar com o meu filho, que estuda aqui perto, não estava pensando em gastar, mas já que você está tocando no assunto, quem sabe a gente toma um suco, mata uma sede e já gasta um pouquinho. Então, de repente... O cartão de crédito de Aurelino foi quitado em maio deste ano, pagando as contas do Natal. Dívida agora, só no próximo. Os tempos estão de você se preocupar com esse tipo de coisa. Acho fundamental a reportagem que eles estão fazendo, porque é um alerta constante que as pessoas têm que ter. Porque o cartão é um perigo, realmente. O crédito é uma coisa assim. Se ele é de menos, ele não te atende. Se ele é de mais, ele te estraga. Os brasileiros estão ficando mais prudentes com os gastos. Afinal, tem tempo que dinheiro não sobra. Realmente, nós tivemos uma crise que vem realmente. Desde 2014, se acirrou em 2015, 2016. Sem dúvida alguma, houve uma queda brutal do produto interno bruto da economia brasileira, gerando uma insegurança, gerando uma série de desempregos. E o que aconteceu com isso? Gerou insegurança. As pessoas ficaram com medo de perder emprego. Muitas lojas fecharam no Brasil, inclusive aqui no estado do Pará. A lei da oferta e da procura é antiga, mas sempre vai. E tem um cenário de crise em todo o Brasil, onde as pessoas estão gastando cada vez menos. O comércio busca se manter de portas abertas, usando algumas estratégias para atrair os consumidores, como descontos, promoções e liquidações. Quando chega julho, sem dúvida alguma, as pessoas começam realmente a se programar para ir para os balneários. Aí vão para Salina, vão para Mosqueiro, Marudá, e a cidade fica esvaziada. Ora, se as lojas já vêm enfrentando problemas com a queda realmente do consumo devido à crise, se acerram com isso. O que as lojas fazem? Fazem promoções, no sentido de atrair consumidores que se dirigem principalmente aos grandes centros de consumo, que são os shoppings. Tem realmente o centro de Belém, a Bras de Aguiar, mas são os shoppings que são os grandes centros de consumo, para atrair consumidores com promoção de 50%, 100%. É ruim? Não, é bom. Porque sem consumo não há produção e sem produção não há consumo. Antes de deixar a vontade de consumir falar mais alto, o economista orienta para um bom planejamento do orçamento e para o gasto consciente. Esse orçamento ele tem que saber, quando ele registra as suas receitas e registra as suas despesas, ele vai saber no final o seu saldo. Se for um saldo positivo, sem dúvida alguma, ele pode realmente canalizar uma parte desse saldo para a compra de produtos que estão sendo ofertados. Mas desde que ele também precise desse produto, não é comprar por comprar, desde que na verdade ele precise do produto. Ruti conhece bem os seus gastos e controla cada pagamento. Procurando as promoções, e assim, se der para comprar na promoção, se compra. Se não, não compra mesmo. Saiu do shopping com uma sacola apenas. Isso porque é um presente prometido há tempos. Isso porque é um presente, né? Eu vou viajar e vou levar esse presente que eu já tinha prometido. E é só isso. A cidade de Manaus recebe, neste final de semana, a primeira edição do Festival Literário e Cultural do Amazonas, que homenageia o escritor Milton Atum. O evento ocorre entre os dias 21 a 23 de julho. Mayra Leal tem mais informações sobre a programação. Marcos, a programação começa nesta sexta-feira, dia 21, com um aulão para o Enem e um bate-papo sobre ilustração e literatura. A programação segue durante o sábado também com outros bate-papos, mas dessa vez o tema é empoderamento da mulher e jornalismo. A programação encerra no domingo, dia 23, com programação musical. O evento é totalmente gratuito e ocorre no Clube do Trabalhador do SESI, que fica na zona leste de Manaus. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Está em amostra, até o dia 25 de agosto, a exposição Latex, uma das atividades comemorativas do aniversário do Banco da Amazônia, que completa 75 anos. A mostra é realizada no espaço cultural da instituição aqui em Belém e a exposição conta com a participação dos artistas pláticos paraenses Emmanuel Franco, Geraldo Teixeira, Jorge Eiró, Marinaldo Santos, Niu Dias e Ruma de Albuquerque. Eles criaram, com base nos resultados dessas épocas, obras bi- e tridimensionais, com resoluções que se apropriam de componentes derivados da matéria-prima látex e demais fatos da história desses ciclos. E agora vamos falar de temperatura. Os paraenses devem se preparar nos últimos dias do mês de julho. A previsão é de muito calor. A afirmação é do Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é de que o céu permaneça claro, aparcialmente nublado, sem chuvas na região metropolitana de Belém, região do Marajó e sudeste do estado. O calor tem sido o grande inimigo dos paraenses nos últimos dias. Com a temperatura nas alturas, as reclamações da população em relação à sensação térmica são constantes. E é melhor se preparar. A previsão é que o tempo continue assim até o fim do mês de julho. Segundo o IMET, o Brasil está sob o domínio de alta pressão, o que inibe as chuvas pela manhã e assim faz com que o sol predomine. Já a Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que por causa da diminuição das chuvas e da redução da nebulosidade, as temperaturas devem ser elevadas em todo o estado, com máximas diárias podendo ultrapassar os valores médios em até 3 graus. Há também a possibilidade de chuva para a região nordeste do Pará, no fim da tarde, como nos municípios de Salinas e Marudá. E nos próximos 15 dias, a máxima será de 33 graus no Pará, em áreas litorâneas, e a mínima fica entre 21 a 24 graus. Em Belém e região metropolitana, a previsão para os próximos dias é de céu limpo, sem nuvens e nebulosidades. As chuvas deverão acontecer no fim da tarde, porém de forma rápida. Meu nome é doutora Cláudia Rana Diniz, sou especialista em clínica médica. A minha dica de saúde para você hoje é a respeito da atividade física. A atividade física é necessária para todas as idades. Ela promove o bem-estar e a qualidade de vida. Associada ao exercício físico, a alimentação também favorece a longevidade. Alimentar-se de carnes magras, frutas, verduras, ter amigos ao redor e ainda evitar o consumo de bebidas alcoólicas, faz com que o nosso organismo respire melhor e tenha maior longevidade. Essa é a minha dica de saúde para você. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de Cametá, nordeste paraense, a previsão é de uma quinta-feira bastante ensolarada, com muito sol e poucas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Para Capanema, também no nordeste do estado, a temperatura não será diferente. A quinta-feira deve ser de tempo parcialmente nublado, sem previsões de chuva. A temperatura varia entre 24 a 34 graus. Já para Altamira, no sudeste do Pará, a previsão é de sol com poucas nuvens e bastante calor. A temperatura mínima prevista é de 24 e a máxima de 35 graus. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará está se estruturando para funcionar como espaço de visitação e difusão de conhecimento, mas precisa de apoio da sociedade para que isso aconteça. São 117 anos de uma história que necessita de ajuda. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará precisa de reformas urgentes para funcionar com o propósito para o qual foi pensado. O que precisa, são três pontos de estrangulamento, digamos assim, que no programa Monumenta não terminou. O primeiro foi a questão da biblioteca, que o espaço da biblioteca não foi concluído. O auditório, que também não foi concluído, que é um problema seríssimo para nós. E há um problema sério ainda, que é do telhado. Porque o Instituto não pode, inclusive, recolher as peças que ele tem, restauradas, nem todas. Estão sob guarda do Museu da Universidade, umas, outras estão sob guarda do Museu Emílio Guilde. Porque chove muito ainda, muitas goteiras. Então, é um trabalho que tem que ser feito. E não é um trabalho fácil, pelo seguinte, porque o Instituto é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Quer dizer, até para que você faça, enquanto um presidente, uma diretoria, faça uma intervenção, há toda uma necessidade de um protocolo junto ao IFAM, sem falar nos recursos. Atualmente, muito conhecimento é produzido aqui, mas fica restrito aos muros do próprio Instituto ou de instituições educacionais. Primeiro, essa preservação da memória, zelo desses acervos, que começou a ser feito graças a uma grande ajuda, não só da empresa privada, mas a grande ajuda com o governo norte-americano e depois com a FUMBEL, que restaurou os móveis do Barão de Guajará. Para abrir a visitação pública, para que o público venha conhecer a sua história. E, em segundo lugar, difundir o conhecimento que está aqui com os sócios, que são 70 sócios agora. Então, colocar esse conhecimento para além dos muros. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará é depositário de uma importante memória. A primeira importância é continuar, que nós conseguimos, dar continuidade ao Instituto ser um local de agregação de intelectuais, que tem contribuído para o conhecimento das diversas áreas daqui do nosso estado e também da nossa região, em primeiro lugar. E o segundo, esse é o saber, e o segundo é a memória, porque ao longo desses anos, desde que o Instituto foi fundado, que não havia também museus, então isso se tornou um local que tem um acervo, diversos acervos, e esses acervos são a memória daqui da nossa cidade, da sociedade, de Belém e do estado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho